Porque do contrário, o Rabi Jesus, cinco minutos antes de acabar a sua vida preso a uma cruz, não teria gritado, pai, por que me abandonaste? Era o abandono que estava doendo ali, não era o prego preso a seu pulso, não era o prego preso aos seus pés, não era o sol escaldante do gólgota, não era a asfixia que chegava a cada minuto e que o impedia de respirar adequadamente, não eram as hemorragias internas decorrentes da suspensão, uma cruz pregado a ela. Não era nada disso, não era isso que estava doendo. O que estava doendo era o abandono. Pai, por que me abandonaste? Graças a Deus, ele respondeu, dois minutos antes de expirar, respondeu a resposta certa quando disse que seja feita então a tua vontade e não a minha. Ali, o Rabi Jesus nos ensinou um processo terapêutico que o paciente borderline terá que obrigatoriamente fazer para se libertar da perseguição do abandono, que é honrar a realidade. Quando Jesus, preso na cruz, diz essa frase, pai, porque me abandonaste, complementa com seja feita a tua vontade e não a minha, ele então dá uma resposta psicológica para o drama do abandono humano. E a resposta psicológica é essa, honre a realidade tal como ela é. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que se a minha vida é essa aqui, e se eu estou aqui preso na cruz, e estou sozinho e vou morrer daqui a pouco, então que seja, que seja assim. Então se alguém me abandonou, não me ama mais, não me quer mais, então que seja assim. Que eu aceite isso como um princípio de realidade, ao invés de me esforçar de uma maneira hercúlea ou freneticamente, ou ameace me matar ou matar a outra pessoa. Nada disso eu vou fazer porque eu honro um princípio de realidade que me dói, mas me cura. Que me dói, mas não me enlouquece, porque o que nos enlouquece não é a realidade. O que nos enlouquece é a rejeição da realidade, é isso que nos faz pessoas loucas. Então quando o rabi preso à cruz diz que seja feita a tua vontade e não a minha, ele dá uma aula de psicologia que pode somar os 24 volúmeros de Freud, Jung e Adler, Reich e todo mundo junto, que não dá essa frase. É uma frase que resolve o abandono humano.